Pessoal, vamos falar sobre a live do Bolsonaro da última quinta-feira em que ele associou vacinas da Covid com AIDS. Um absurdo isso, não existe essa associação, não tem nenhuma ligação em estudos ou fora de estudos desse tipo. Um absurdo o que ele falou, mas tem algumas camadas nessa história, tem alguns poréns aí. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por OnlyFans da BabyOda, Maninho Gameplays, Peter Ministro do STF Don Capistão, Eduardo Lima, República Popular Don Capistão, Derrete, MBN Lula, Carimbador Maluco, CPF da Barba do Peter, Otaku Nem é Gente. E obrigado então, teve mais gente que sugeriu, obrigado a todo mundo que sugeriu, obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Bolsonaro faz toda quinta-feira uma live lá no Facebook, no YouTube, em vários canais, e nessa última quinta-feira ele teria falado isso, associado, dito que existe um estudo que liga vacina e AIDS, o que é um absurdo, se tivesse realmente essa ligação, a vacina não teria sido aprovada para uso, eu realmente concordo que isso daí não é uma coisa que tenha sustância, ele de forma muito previsível, foi bastante criticado por cientistas, políticos e coisa e tal. Alguns deputados da oposição mandaram uma notícia crime para o STF, então essa manchete aqui dá uma impressão errada, dá a impressão que foi o Barroso que tomou a iniciativa de mandar a notícia crime contra o Bolsonaro para o PGR. Não é isso. O Barroso simplesmente repassou a notícia crime. Os deputados da oposição deveriam mandar a notícia crime para o PGR. Eles mandam para o STF exatamente para obter esse tipo de notícia que tem aqui. Ou seja, eles sabem que isso vai ter no STF, o STF vai falar o quê? Não, isso aqui não é comigo, isso aqui é com o PGR, vou encaminhar isso para o PGR. É o padrão normal que eles fazem nesse tipo de coisa, é o processo normal esse tipo de coisa. Então, os deputados da oposição já sabem que ele vai mandar para o PGR, então eles já fazem isso com o objetivo de ganhar essa manchete aqui. Barroso manda a PGR notícia crime contra Bolsonaro por fake news. Ou seja, não foi o Barroso que tomou essa iniciativa, foram os deputados da oposição. Mas, enfim, dá a impressão de que foi o Barroso passando um pito no Bolsonaro. Eles sabem que isso é o máximo que eles conseguem, porque no Brasil não tem crime de fake news ainda tipificado, embora tenha algumas agravantes de fake news, algumas coisas incluídas lá no Código Penal. Na prática, crime de fake news não existe, então isso aqui não vai dar em nada. Tudo que os deputados da oposição queriam era essa manchete aqui. E não foi só os deputados da extrema esquerda que fizeram isso daqui, também o pessoal da centro-esquerda aqui do antagonista, que está pedindo a prisão do Bolsonaro, não que representa mais um crime em flagrante do sociopata, não sei o que é lá. Enfim, como o crime em flagrante se não está tipificado, né? Mas, enfim, o fato é que o antagonista está pedindo a prisão dele aqui, não sei o que é lá e coisa e tal. Bom, eles conseguiram realmente o Instagram e o Facebook, derrubaram a live do Bolsonaro, o YouTube também removeu a live do Bolsonaro e suspendeu a conta dele por uma semana, então ele levou um strike, é um strike, funciona isso, você leva o strike, tira o vídeo e fica uma semana sem poder postar. E eu já levei alguns strikes aqui no meu canal, e é por isso que vocês sabem que eu não posso entrar em detalhes aqui sobre esse caso especificamente. Sobre o porquê que Bolsonaro falou esse negócio, sobre o estudo em questão, sobre a revista Exame, eu falei sobre isso no meu canal alternativo, lá no Rumble, no Odyssey, no BitChute, é o canal Opinion Free Market, está no link, tem um link nele na descrição aqui do vídeo, dá uma olhada lá que lá eu explico em mais detalhes o que levou a essa confusão toda. Veja, não existe associação entre vacina de Covid e AIDS, isso está errado. Mas dá para entender que essa fake news surgiu na imprensa tradicional, na verdade, na Exame. E bem, o outro ponto que eu acho importante detalhar aqui, a outra camada dessa história é... Bom, primeira camada, né? Bolsonaro está sendo acusado de um monte de coisa, mas na verdade não tem crime nenhum ali tipificado na lei brasileira. Então, vai ficar só crítica dos opositores mesmo. Segundo, o motivo pelo qual ele foi levado a essa fake news está bem estabelecido, tem uma reportagem lá na Exame, coisa e tal, eu explico em mais detalhes no vídeo lá no Opinion Free Market. E tem uma terceira camada nessa história aqui que eu acho que é importante a gente falar, né? Bolsonaro faz umas coisas assim, que num primeiro momento a gente acha, caramba, que cara burro, ele sabia que iriam criticar ele muito falando esse tipo de coisa. Não é possível que ele não parou pra pensar que caramba, nego, ia cair em cima dele, ia falar contra ele, ia criticar pra caramba, ia criticar... Aí depois você para e pensa, caramba, peraí, mas... Ele não é tão burro assim, né? Ele não ia fazer isso de... O mais provável é que ele falou, ele fez isso de propósito. O que que está acontecendo? Essa semana é a liberação do relatório da CPI da fake news. Vai ser a votação, provavelmente vai ser aprovado, então ele sabe que já tem uma preparação toda pra imprensa falar desse relatório das fake news o tempo todo. O que que ele fez? Ele fez isso de propósito, ou tudo indica, né? Eu tô imaginando. Ele fez isso de propósito justamente para gerar essa... Essa comoção toda na imprensa, todo mundo falando desse troço, todo mundo falando desse troço, de forma que quando sair o relatório da fake news vai parecer que é só mais alguma coisa nesse sentido, não é o... 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 Aquele negócio. Imaginando que tenha sido esse mesmo a... O... A estratégia dele, e eu não duvido nada, porque... Veja, olha só, é lógico que ele sabia que falar uma coisa dessa ia gerar uma reação grande. Ele sabia disso. Então... E ele sabia também que ele tinha o alíbe lá da revista Exame. Então, ele talvez tenha feito isso de propósito, tenha feito todo esse negócio, justamente pro pessoal ficar nessa conversa toda, esse monte de coisa, falando, falando, falando. Aí fica a twittosfera, um tweetando pro outro e coisa e tal. Já vai pro terceiro ou quarto dia que tá no top trends do Twitter, essa história, então assim, tá toda uma esquerdalhada, tá assim o tempo todo falando disso. E esse barulho todo pode abafar o relatório da Covid ou alguma outra coisa que ele esteja querendo abafar essa semana, né? Ou seja, eu sempre fico com essa dúvida. Ou Bolsonaro é burro demais pra fazer um negócio desse, ou ele é esperto demais pra jogar a imprensa, jogar o pessoal desse jeito, né? Das duas, um, mano. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.